Sabe aquele negócio que eu achei que na última vez salvava o jogo? Bom, não salvava o jogo. Era só pra salvar o replay. Como eu já tinha mostrado, o jogo realmente usa um sistema de passwords. E... Não existe password pra essa parte do jogo. Pelo menos eu não achei. Eu só achei pra parte antes do Drácula. Então... Ok, eu tenho que parar de me jogar os espinhos aqui. Seria bem legal se eu fizesse isso. Sim, então eu tive que começar desde a primeira... Da primeira fase, da parte do Drácula. Eu vou me matar de propósito aqui pra poder recomeçar. E é, eu tive que passar por todas aquelas fases. Todos aqueles chefes, incluindo o maldito chefe da parede. De novo. Não foi legal. Foi horrível. Mas tá tudo bem agora, porque eu estou aqui. E nós vamos chegar até o final do jogo dessa vez. Porque eu não quero jogar mais. É brincadeira. Eu só não quero repetir aquelas fases de novo. É horrível. Ah, sim. E o save... O password que eu peguei, por algum motivo, ele tem essa arma extra. Que é a... A fadinha... A Lily, né? O nome dela. Lily. Que é a Lily. Que ela basicamente ataca os inimigos automaticamente. Ela é super útil. E ela é meio injusta. E como eu não consegui ela de uma maneira justa, eu não vou usar ela. Ai, ai. Armas novas. Fase nova. Mundo novo. Mesmo no Beast. É um mundo novo de aventura. Mas ainda temos que nubar. Só que eu não morri. Vai dar esperança. Eu odeio vocês quadrados desaparecendo. Vocês eram minha... Eu odiavo vocês em Mega Man. Eu odeio vocês em Zelda de Game Boy Pocket. E eu ainda odeio vocês. Imprevisíveis. É, tem os aerovidas, né? Oh, oh. Nossa, meu Deus. Eu me suicido tanto aqui. Eu devo procurar um psicólogo. Ok, o carinha da tela de Game Over foi assustador. É, mas eu não posso me... Eu não posso desistir. Eu não posso me render. Eu preciso destruir a Loli do mal. Você vê que nesses jogos a gente nunca destrói Loli. Loli do mal. Elas sempre ficam do bem. É, sempre aquela coisa do... Ela vai aprender sua lição. Alguma coisa do tipo. Vai aprender o valor da amizade. Quando você para pra pensar... Quando você para pra pensar, o Lolicon é muito semelhante à lógica Shonen Jump. Droga, água. Conduz eletricidade. Não, porque eu não ouvi pokémon. Ok, vou matar você, coisinho. Chuva da morte. Isso. Uhum. Ok. Eu odeio tanto você. Jogo. Droga. E sim, isso é uma coisa tirada direto de Mega Man. E é uma das coisas mais infames de Mega Man. Esses quadradinhos que você tem que... Pular num time perfeito pra conseguir subir. Pula. Isso. Não. 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 Eu vou conseguir. Vamos bem-vindos ao meu Não let's play dessa coisa Bem-vindo ao meu Vamos tentar escalar blocos invisíveis Em rosa e em crawl ou alguma coisa Tem que ser mais rápido Rápido demais Tem que ser menos rápido Ok, ninguém fala nada Até trapaceando, eu não consigo E essa porrinha vai me matar Eu odeio tudo Aqui vamos dar uma trapacea mais direta Bom, eu consegui E foi pelos meus próprios méritos e habilidades Eu sou bom Ok, isso é sádico Sádico e cruel Não sei bem que eu posso cair pela esquerda Mas se tem uma forma mais difícil Se existe uma forma mais difícil de acessar uma área É porque ela é melhor Ah, fala zero Começa daqui Nossa Eu sinto muito vocês Essa vai ser a pior parte do let's play Eu tenho certeza E nós vamos No aviãozinho Da fé Bom, pelo menos eu já sei Que eu não vou perder tempo Tentando subir nos quadradinhos invisíveis Ele literalmente não precisava Subir nos quadradinhos invisíveis aqui Pare com isso, coisa Eu não quero Eu não quero essas bolas na minha cara Coisa Sacou o que eu fiz aí? Eu sou muito maduro Que trago Quando eu Ok, eu consegui Vocês viram Vocês viram que eu consegui Então eu tenho direito de fazer isso Hum Ok Ah não Fala sério Eu pulei Eu pulei Eu apertei o botão de pulo Há tempo Esse jogo é muito cruel Com checkpoints Não tem quase nenhum Em lugar nenhum Nunca Por que Por que Isso é tão cruel Hum Bom, essa tempestade ajuda a ilustrar o meu humor Em uma dada situação Hum Não Sem bolas Sem bolas Nossa Obrigado Barreira Protetora Você é muito protetora Eu adoro você Por me proteger E tal Bom Tá, quer saber Realmente não vale a pena Vatiz Ah Hum Quer saber Não vale a pena Chega Eu não vou ficar Atrapalhando E não valia a pena mesmo Esse jogo é Esse jogo é muito troll Vale a pena esperar Tcharam Ok Paciência Ok Agora Hum 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 Esse é um bom comentário Hum 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 Poxa, seria bem legal se conseguisse alcançar Aquilo ali Mas quer saber Quer saber Então na minha última vida Eu com certeza vou ter que repetir essa área toda de novo Então Não vale a pena Vamos só descer Ui Bom Eu não sei quanto a vocês Mas essa água pendurada no teto Ela faz muito sentido pra mim Hum Ok, eu tenho certeza Ah Por quê? Não Bom Como eu disse Eu ia ter que repetir mesmo a área toda E aí estamos Aí está a prova É, mas olhem pelo lado positivo Pelo menos eu não vou perder tempo tentando acessar aquela área com os espinhos que eu estava tentando acessar Achando que tinha alguma coisa útil Atrás dela Que não tem Então será rápido Mais ou menos Talvez Ou não Tá, vou tentar ser bem rápido Ah, eu disse que eu não ia usar isso Estou usando Ah Eu sou uma desgraça Eu achava que a água já ia ter parado de estar eletrocutada quando eu pulei Então foi por isso que eu pulei Ah Ah, que coisa Morra Hum Ah, pelo menos tem esse HP aqui Tchau Hum, desce aqui Pulei aqui Não se importa em descer por ali Porque realmente não faz diferença no grande esquema das coisas De primeira Aí, viu? Estou sendo rápido 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 Agora go fast Ah, agora saquei Como é que é? Hum Não entendi Não reaparece Tipo Eu tenho que descer Aí eu tenho que imediatamente dar a rasteira Se eu tenho que entrar aqui de rasteira Se eu não entrar eu perco Não, mas isso não faz sentido Mesmo se eu entrasse Eu nem ia conseguir pegar Ah, não Estou errado Não, estou certo Não, estou errado Não, quer saber? Não vale a pena Quer saber? Eu não ligo mais Não quer ser pego por mim? Ótimo Eu também não quero pegar você E isso foi se dito E eu não pensei no segundo sentido que eu poderia ter Tá Que o poder da minha rival Minha ex-rival Porque agora ela é amiga Como o chão? Ah, que o chão? Que o chão? Que o chão? Droga Essa fase é brutal Ela não oferece quase nenhuma bola de HP Para recuperar Porque Isso aqui é brutal também Nossa Ah, nem tanto Não, não é Nem tanto Eu estou bem O que foi isso? Ufa Sabe, eu sei que eu sempre digo que eu não tenho reflexos Mas Eu não tenho reflexos Eu vou morrer E eu nem posso usar Os meus elevadores Para trapacear dessa vez Porque Está difícil Isso aqui Ah Droga Ok Esse aqui não desaparece, né? Ele é permanente Então É só ficar nele Vou lá aqui Isso Isso Yeah Eu sou bom Só que não Tá, não estou nem aí Que sabe Eu ainda estou com minhas duas vidas Eu estou com duas latinhas Então Eu estou nos braços da paz Eu não estou nos braços da paz Eu estou ouvindo sons Mas eu não Eu Mas eu não estou vendo nada O jogo travou, gente O jogo travou, gente Por que o jogo travou, gente? Ah, não Gente Gente Não Ok Menos mal Ah Consigo ver Mas não vejo o chão Bem-vindos à aventura no mundo do glitch Bom, pelo menos eu consigo ver ele Esse boss Eu conheço ele Ele vem de Mega Man X É um boss legal Mas não tinha essas lanças Então ele é muito mais difícil E o chão E o chão não vai reaparecer mesmo, né? Eu vou ficar sem chão Eu vou ficar lutando, flutuando Beleza Beleza Eu estou lutando contra A coisa aí Contra os glitches do jogo Tem uma poesia aí Por que eu fiz isso? Sério Por que eu fiz isso? Ah, entendi É assim que eu esquivo Nossa Não saiba ver a parte que Ah, nossa A luta contra ele Em Mega Man X Eu vou chamar de Mega Man X Porque realmente é assim que eu chamava Quando eu era criança Mega Man X É muito É Apesar de que o certo seria realmente Mega Man X Ah É, a luta contra ele em Mega Man X Não era tão Pff Não era tão complicada Bom, pra começo de conversa Não tinha lanças E ele levava danos Com uma facilidade muito maior Ok É a minha última vida Eu tenho direito de fazer isso Quer saber? Uhum Ok Estou pegando o ritmo da luta Mais ou menos Por que? Por que? Por que? Eu não entendo por que Às vezes eu uso esse ataque Da Da Grawl E às vezes ele é um raio triplo E às vezes ele não é Eu acho que é tipo Quando eu tô perto da morte Ele é um raio triplo E quando eu não tô Ele É só um ataque Que vai em frente Droga Não tem nenhuma coisa Que atinja ela Eu realmente vou ter que usar O meu tiro carregado Eu não quero fazer isso Ok Aí está a outra diferença Que torna essa aranha Mais difícil Ela é muito mais difícil De atingir Eita porra Ela é muito mais rápida Também quando ela fica Irritada Droga Droga Como é que eu não vi Que ela ia vir pra cá Porque eu sou tão idiota Droga 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 Bom, a gente sabe como é, né Vamos pular pro chefe Dessa vez Ok, próximo round E dessa vez eu acho Que eu vou perder de novo Porque, sei lá Eu tô com pouca vida Mas pelo menos eu consegui Duas latinhas daquelas Daquela latinha Porque e tal E dessa vez não glitiu Eu consigo ver o chão Emoção Então E o diálogo Tem até um monstro Desses aqui Tia Você tá vindo Em nossa direção Nossa Eu estou muito feliz De agora poder Assistir esse diálogo Que antes eu não podia E tal Tá Ah, que susto Hum Hum Uff Como eu odeio Como eu odeio Como eu odeio coisas Como eu odeio coisas Eu odeio quando ele lança Essas araninhas Não dá pra desviar delas Não dá Tipo agora Tipo agora Nossa, eu consegui Isso foi ninja Vocês viram isso? Isso foi muito massa Eu estou orgulhoso de mim mesmo Eu me sinto uma pessoa melhor Eu sei lá Não Ódio 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 Como eu disse Eu vou vencer Eu não estou nem aí Se eu gastar Ok Cheguei oficialmente no ponto De o chefe fica doido Eu adoro esse ponto Droga, eu sou péssimo nesse... Tem um nome pra isso, né? É uma coisa japonesa É uma coisa japonesa Esse negócio da... De quatro linhas, você desenha Fios, uma coisa dessa por elas Eu sou muito ruim em acompanhar rápido Onde ela vai cair Bom, essa é a tour agora Que é meio óbvio Oh meu Deus, só mais um tiro eu venço É justamente nessas horas que quando você fala isso, você perde Ah não, só mais um tiro e agora eu venço Ok Eu não acredito que eu vou gastar Bom, sabe o que eles falam sobre Antes... Antes pra que a vida do que arrependido E olha, viu? Eu fui atingido outra vez Se eu não tivesse feito isso, eu teria morrido Mas como eu fiz, eu não morri, eu venci Então... Uhum, é uma lição Pra as crianças Pra fazer que eu vou Sem nenhuma vida E sem... Não, com vidas Mas sem nenhum Aliás, não Acho que eu tô sem vidas Mas mais importante Eu estou sem Latinhas Oh Ruínas Que bonito Por que será que chefes finais Gostam tanto de beleza É Ok, eu odeio isso 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 Se você entendeu isso Você é uma pessoa legal Eu consigo destruir isso com a chuva Não, eu não consigo destruir isso com a chuva Ok, isso foi culpa minha Eu praticamente me joguei em cima Não, cara Isso não se faz Não Quer saber? Não apenas isso não se faz Como eu não vou me arriscar Ok, vocês viram isso, né? Vocês viram o jogo me trolando da maneira mais épica Ok Ok Ok, né? Bom, você vê que talvez não seja o jogo me trolando tanto quanto seja o jogo me impedindo de trapacear, por assim dizer Ah, meu Deus Fala sério Vocês vão mesmo fazer isso? Vocês vão mesmo fazer isso? Vocês vão mesmo fazer isso, porra Eu odeio vocês Eu odeio essa fase Eu odeio essa fase Ah Esse inimigo tem um design tão humano que por um momento eu achei que ele fosse, sei lá Nova personagem Não, é só o inimigo Morreu Morreu o inimigo Com o design humano Ah, gente chata Ai, ai, seria tão legal Se eu pudesse não fazer isso Ok, eu tô ficando com dor de cabeça Eu já mencionei pra vocês como eu odeio essa fase Por que eu odeio essa fase? Eu odeio fases que fazem esse negócio de você andar de cabeça pra baixo no jogo de plataforma Isso é idiota Isso não me faz sentir como se eu estivesse testando as minhas habilidades Isso faz isso sentir como se eu quisesse bater a pessoa que fez o jogo Aham, aham Ah, enfim Tá, eu venho aqui Eu pulo aqui Destruo a cruz Destruo a cruz Desperto a ira dos meus avós Por que eu pulei ali mesmo? E morri? Eu não sei mais Ok Uiii Uuuu Uuuu Yeeeey Ok, mora da história Crianças Não sejam crianças Sejam adultos Porque se vocês forem crianças vocês morrem Ok